Quem aí não gosta de um bom finalizador que deixa o cabelo aí com controle de frizz? Pois é, meus amores, hoje eu vim trazer pra vocês top 5 finalizadores aí que mais controlam o frizz do meu cabelo. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E como vida de cacheada não é nada fácil, né? A gente quer um cabelo definido ou a gente quer um cabelo volumoso, a gente quer tudo, mas menos frizz, né? Bom, eu não me incomodo muito com frizz, né? Não é uma coisa assim que me tira a minha paz, mas é claro que quando a gente consegue um finalizador aí que consegue domar esses cabelinhos rebeldes, a gente fica um pouco mais feliz, né? Então, hoje eu vim trazer aqui pra vocês 5 finalizadores, né? Lembrando que é a minha experiência, pode ser que vocês já tenham usado os mesmos finalizadores e não tenha obtido o mesmo resultado porque cada cabelo reage de uma forma, tá? Então, se você já usou e não sentiu a mesma coisa no seu cabelo, fique tranquila, com certeza você vai achar um aí que traga um controle de frizz que você goste. Esse top aqui não é um top que eu vou trazer pra vocês em ordem de favoritos, vai ser uma ordem aí bem aleatória, tá? Pra vocês não ficarem com aquilo no cabelo, ah, se aquele é o preferido dela, então eu vou nesse. Não é essa a intenção do vídeo, a intenção é vocês conhecerem mais finalizadores com essa proposta aí de ser anti-frizz. E o primeiro finalizador que eu vou trazer aqui pra vocês é o SOS Cachos da Apsi Cosméticos. Ele é um ativador e modelador de cachos anti-frizz. Ele é indicado aí para as curvaturas ondulados, cacheados, crespos e também em transição. Então, ele é um tipo de finalizador aí que abrange, né, aí as onduladas, os cacheados, os crespos e também em transição. Eu acho que o que vai fazer você dar certo com ele, por exemplo, se você tem um cabelo ondulado, pra quem tem cabelo em transição, é você dosar aí a quantidade de produto, a quantidade de água, pra se adequar aí ao seu tipo de cabelo. Ele promete aí pra gente cabelos controlados e definidos. Então, eu coloco nessa categoria de controlados aí um cabelo um pouco mais alinhado, um cabelo com o frizz mais controlado e sem ficar aquele volumão. Não é um tipo de produto que vai dar muito, muito volume pro cabelo, pelo menos não no meu cabelo. Ele não possui sulfatos, parabenos, óleos mineral, corante, silicone, não possui, tá, gente? Como ativos principais, ele vai ter aí o óleo de coco, o extrato de chia e de linhaça. Todos os produtos que eu vou trazer aqui pra vocês, eles têm essa pegada um pouco mais nutritiva, porque creme mais nutritivo tende a domar um pouco mais o frizz. Mas cuidado, não se ilude, porque quando o creme, ele também for muito carregado, dependendo de como é o seu cabelo, pode ser que dê o efeito reverso, pode ser que acaba te dando um pouco mais aí de frizz. O meu cabelo, dependendo da quantidade de óleo de coco que tiver no produto, o meu cabelo tende a dar um pouquinho mais de frizz. Então, assim, não se apegue tanto, ah, tem óleo, então vai reduzir o meu frizz. Depende muito de cada cabelo, tá, gente? Ele é um creme que eu acho, assim, muito fácil de passar, tá? Eu gosto de passar sempre com o cabelo bem molhado, passo normalmente e faço a minha fitagem normal. Ele é um tipo de creme que vai dar um selamento a mais no meu cabelo. Eu sinto que o meu cabelo fica, é, um cabelo mais brilhoso, um cabelo mais selado e com o frizz bem controlado. Eu acho que é por conta desse selamento mesmo que ele traz pras cutículas do cabelo, né? Então o cabelo tende a ficar ali mais controladinho, com os frizz mais no lugarzinho. Então eu acho que ele é um ótimo creme aí pra quem quer esse controle de frizz. Mais um creme aí antifreeze pro nosso cabelo é o Curly Shield Queen da Soul Power. Gente, eu sempre falo aqui, eu sei que muita gente tem problemas aí com o creme da Soul Power, porém eu todavia, entretanto, eu nunca tive nem a longo prazo, tá? Eu já usei produtos deles de usar o pote todinho e nunca tive problema. Pode ser, gente, porque assim, eu não costumo usar sempre o mesmo creme de penteal. Eu sempre acabo intercalando entre dois ou três cremes. Eu não uso toda vez que eu lavar o meu cabelo o mesmo finalizador, tá? Pode ser por isso, como pode não ser, porque eu conheço meninas aí que só vivem de Soul Power e não tem problemas com Soul Power. Então aí vai depender muito de cada cabelo, cada um tem sua experiência, tá, gente? Ele é um creme aí modelador de cachos, é indicado aí pra cabelos cacheados mesmo, das curvatura 3, ABC, mas se você tem um cabelo com outra curvatura, pode testar que também pode sim ser que dê certo pro seu cabelo. Ele é um produto bem consistente, gosto de aplicar com bastante água, os cremes da Soul Power pedem bastante água no cabelo, então eu sempre aplico com o cabelo quase pingando e aí consigo ter um enovamento bem legal. É um tipo de creme que costuma dar uma emocionada no cabelo, gente, mas não significa que você aplicou muita quantidade de produto, é porque quanto mais água, mais o produto se emociona e fica aquele aspecto de cabelo branquinho, mas que depois some do cabelo. Ele promete aí desembaraçar os nossos cachos, ter controle de frio, mantê-los macios e também com balanço. Ele é um creme aí que possui a proteção térmica, que eu amo produtos quando tem proteção térmica, e como ativos principais ele tem aí a manteiga de caretê, o colágeno vegetal e o óleo de oliva. O resultado é um cabelo bem definido, um cabelo bem alinhado e sim com uma redução de frizz que nós amamos. Ele é um dos meus cremes aí queridinhos, eu gosto muito do resultado que ele traz pro meu cabelo, ele traz muita definição pro meu cabelo, traz um toque de cabelo macio, não deixa aquele cabelo extremamente pesado, tá? Ele traz sim realmente um balanço bem legal pro cabelo, então é um creme aí muito básico do produto. Já o creme da Mavic foi, eu trouxe resenha dele aí recentemente. Ele tem esse nome aí de gel creme, porém a textura dele é um pouco mais de creme do que de gel, então eu acho que é por isso que eu gostei dele. Eu acho que um ponto negativo dele é que ele é um pouco difícil você acertar usar ele, mas depois que você acerta ele deixa o cabelo realmente muito, muito maravilhoso. Ele é um modelador de cachos indicado para as curvaturas de cacheados e crespos, possui também a proteção térmica aí. Ele promete pra gente maciez, condicionamento e controle de frizz. Ele tem aí na sua composição a macadâmia e o óleo de abacate. O resultado que ele traz pro meu cabelo é cachos bem definidos, frizz controlado e um day after maravilhoso. Eu acho que dos cremes que tem aqui, ele é um dos que mais dá um day after melhor, e ele até promete isso, ele promete cachos aí por até 3 dias, né? Eu não cheguei a deixar 3 dias no meu cabelo pra ver se dá tudo isso de day after, mas realmente ele traz um day after muito bom pros nossos cabelos e o controle de frizz aí que nós amamos. Tem um creme aí pra nossa listinha, né? Vocês vão ficar impressionados porque é um creme leve. É, gente, um creme leve, mas que traz aí um controle de frizz bem legal pro meu cabelo, que é o Living Danos Vorazes da Lola. Ele é indicado aí para cabelos danificados. Ele não vem com essa proposta de ser pra cabelo cacheado, de estimular a curvatura, não. Ele é um Living para cabelos danificados. Porém, no meu cabelo, ele traz aí um selamento muito legal. Deixa o meu cabelo bem selado, gente. Traz um brilho bem legal e também traz aí um controle de frizz muito bacana pro meu cabelo. É um creme leve, porém, que traz sim um controle de frizz e também traz uma definição bem legal pro meu cabelo. É aquele tipo de creme que eu gosto de usar quando eu quero um pouco mais de volume, um cabelo mais solto, mas com um frizz um pouco mais controlado, gente. É um creme, assim, sensacional. Tem um cheiro maravilhoso. Inclusive, o meu já acabou, mas assim, é muito bom. Por último e não menos importante, né? A Afro Vegan Dye Noir. Ela é uma máscara aí multifuncional. Você pode usar ela pra fazer a umectação, pra fazer tratamento e também como creme de pentear. Ela é indicada aí para cabelos ondulados, cacheados, crespos e também cabelos afros. Promete hidratar e nutrir intensamente o cabelo e também doar brilho e maciez. Como ativos principais, ela tem aí a manteiga de karité e o óleo de rícino. Gente, quando tem óleo de rícino, geralmente são produtos mais pesados e mais nutritivos. E ela é bem nutritiva, bem pesadinha, mas traz um resultado no meu cabelo incrível. Traz um controle de frizz, deixa o meu cabelo bem definido, deixa o meu cabelo bem brilhoso. A única coisa chatinha dela é o cheiro. Que ela tem um cheiro de manteiga de cacau, um cheiro de cacau forte. Então, quem tem problema aí com rinite, pode ser que se incomode. Quem tem enxaqueca também pode ser que se incomode. Mas é aquele tipo de finalizador que a gente já finaliza e trata o cabelo ao mesmo tempo. É uma máscara que eu gosto de usar realmente pra fazer a meditação e pra finalizar o meu cabelo. Que eu sinto que vai traz um resultado incrível. E é isso aí, meus amores. Esse aí é o nosso top 5 cremes que vai ajudar a controlar o frizz. Como eu falei pra vocês no começo, lembrando que essa é a experiência no meu cabelo. Me deixa aqui nos comentários qual a experiência de vocês, qual o creme que você mais gosta e que dá esse controle de frizz. Porque nós cacheadas amamos, né? Ainda mais se segurar ali no day after. Meus amores, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo, apoie o nosso canal compartilhando esse vídeo com alguém. Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.